A palavra-chave era fraternidade. Integrantes dos dez setores do movimento Encontro de Irmãos, da Arquidiocese de Olinda e Recife, reuniram-se neste domingo no Ginásio de Esportes Pereirão, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana. Dia de render graças a Deus pelos 55 anos de existência do movimento, fundado pelo então arcebispo Dom Hélder Câmara, em 1969. Para o atual arcebispo Dom Paulo Jackson, que presidiu a missa no Ginásio, o objetivo de aproximar a igreja dos problemas enfrentados pelas periferias continua atual. Quando Dom Hélder criou o Encontro de Irmãos, o Brasil vivia um momento muito difícil. Em 1969, nós estávamos em plena ditadura militar, o ato institucional número 5, daí a pouco, enfim. O clima, o contexto é muito difícil, muito complexo. Dom Hélder, então, pensou no encontro de irmãos para ler a palavra de Deus, para rezar juntos e, ao mesmo tempo, também refletir sobre as realidades sociais tão difíceis. O terrível é porque eu chego aqui em Recife mais de 30 anos depois, eu morei aqui em 87, 30 anos depois, e eu encontrei as mesmas realidades de 87. Talvez haja realidades idênticas àquelas de Dom Hélder, em 69. Então, isso é muito triste, muito sofrido. O Encontro de Irmãos tem uma proposta muito bonita, unir cristãos católicos para rezar com a palavra e para unir fé e vida. A palavra de Deus numa mão, as situações sociais, os problemas, as dificuldades, os desafios na outra. A palavra iluminando a vida, a vida fazendo perguntas à palavra. Uma das coordenadoras do Encontro de Irmãos apresentou a primeira Bíblia do movimento, ofertada por Dom Hélder e seu auxiliar, Dom José Lamartine, a dona Nancy, uma das fundadoras. O lema Pobre Evangelizando Pobre foi adotado como metodologia para levar o Evangelho às periferias do Recife e região. A participação de crianças e jovens no movimento, segundo Dom Paulo, é essencial para perpetuar o trabalho tão necessário nos dias de hoje. O Encontro de Irmãos possui, sobretudo, um público maduro, adultos e até idosos, mas precisa mais e mais atingir também a juventude e as crianças, para que todos desejem este Encontro de Irmãos com Cristo, gerando fraternidade. Esse é o grande desejo, sonho de Dom Hélder, na verdade é o sonho da Bíblia, dos atos dos apóstolos, da palavra de Deus. Espero que ele possa crescer mais e mais, e mais cristãos possam, à luz da santa palavra de Deus, unir fé e vida. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a TV Evangelizar.